Fala galera, beleza? Hoje estamos de volta com o Need for Speed The Run no canal E bora lá Continuar essa série aqui E vamos dar aquele apoio absurdo que vocês estão dando Beleza galera, bora continuar aqui o The Run E é isso aí Vamos ver qual a ambição que eles vão dar agora A gente já tá no estágio 2 A gente tá na posição 187 Eu lembro que a gente precisa de entrar na posição 150 Pra ir pra Las Vegas, se eu não me engano Eu acho que então o próximo é Las Vegas E quando a gente chegar na posição número 1 A gente vai pra Nova York Acho que o objetivo do jogo é esse Pelo que eu tô vendo ali tem uma estrada pra gente fazer Vamos lá então com a nossa M3 GTS Ganhar 6 posições Novamente Soltar nosso nitrozinho Os foguinhos que eu falei pra vocês são exagerados pra caramba Vamos filhão Acelera aí Nessa posição aqui Não sei se dá pra turnar carro nesse jogo Aparentemente não deve dar pra turnar Ah tá Aqui ó Tem que tá falando sobre os postos de gasolina Que A gente entra no posto com o carro regaçado E sai dele com o carro todo Bom inteiro né galera Então parece nesse jogo que tem realmente Destruição né Do carro e tudo mais Parece que isso aqui me lembra muito Burnout Paradise Pra quem jogou Burnout Paradise sabe o que eu tô falando Ih velho Ih vou até dar restart aqui ó Tá louco velho Batindo uma rocha ali Isso que é foda Tipo você bate no lugar Praticamente você tem que dar restart Porque eu Nossa pra que tem que dar esse load de novo velho Isso que eu não gostei desse jogo É muito loading Tudo tem que dar loading Entendeu Isso aí é muito foda cara Muito escroto de um jogo Tipo ainda mais Relativamente novo Jogo de 2011 Ter esse bocado de load assim né Caralho velho Monster Hunter é rapidaço Os loading velho A gente nem vê direito Aí vai lá Tem que ver a apresentação de novo Isso é muito escroto velho Tipo Velho Isso é muito escroto Vamos lá soltar o nosso nitrozinho Sai da minha frente filhão Tá soltando nitro Também tenho mano Sai da frente Será que vai falar do gas station de novo É pelo menos isso não falou né Não ia ser muito escrotice Tem que lembrar de não ficar indo muito pra Pro mato né Porque o mato Tem umas pedras escondidas Que pode atrapalhar muito a gente Sai velho Meu Deus O botão que olha pra trás aqui é diferente Então tem que acostumar com isso Vamos Nelson velho Custa passar velho Vamos lá Ó beleza ó Tô um bocado ali Falta quantas fotos A gente já ganhou todos que precisa velho Tão de boa Tão de boa Essa curvona aqui vai ser foda hein É bom que o carro faz drift Entendeu É isso que eu gostei Você não precisa frear ao ponto de parar o carro O carro mesmo já faz o drift sozinho Olha só que bacana O drift que o carro faz velho Isso aí eu gostei do jogo Tem que confessar viu Subidona aqui O carro vai sofrer Claro Aqui foi Mais um evento prontinho aí galera Não sei porque ele tá falando 6.126 A gente não demorou isso tudo Cara Pra Fazer não Agora a gente Aumentou aí 4 levels Ganhamos aí XP pra caramba Já estamos no level 4 Beleza Vamos pular isso aí Não tô afim de ver isso não A gente ganhou agora level 4 de driver skill Vamos lá Bora lá Continuar The Run Vou fazer uns 3, 4 eventos aí por vídeo Beleza galera 4 eventos aqui do The Run E tudo tem um load O load não é muito rápido Galera Vocês podem perceber Que isso é um pouco escroto Fica falando ali embaixo Essas informações De quanto de distância A gente carregou Já andou no jogo Nessa velocidade média E tudo mais Só isso também Só essas duas informações Podia dar umas informações Mais da hora Igual o O Dirt 2 Igual eu fiz o vídeo pra vocês Enquanto tá carregando o jogo Ele mostra Todas as informações Possíveis Cara Eu só acho muito da hora Nossa Que carro é esse Velho É um Aston Martin Será que é uma corrida Mano a mano agora? Ah não Ganhar 6 posições de novo Aston Martin é um carro Muito lindo Mas igual eu já falei pra vocês Em outros vídeos Ele não anda tanto Galera Então Ele é só carro de estética mesmo Ele é maravilhoso Maravilhosamente bonito Velho Vambora Vambora Quase que a gente Ai velho Ainda bem que Pra fazer curva É bem interessante Galera Eu gostei do sistema de curva Desse jogo Você tem que Ele Se você virar ele normal Ele não funciona muito bem Você tem que Fazer o drift mesmo Jogar o carro Pra fazer drift E o carro O drift do jogo Funciona muito bem Cara Eu gostei desse detalhe Da jogabilidade Né A gente tá com bem nitro Muito nitro carregado aqui Esses três que eu preciso passar Vamos filhão Não me atrapalha não Ai Totalmente errado a curva aqui Mas beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá acabando a corrida Aquilo ali é um checkpoint Ou já é a linha de chegada final Acho que é um checkpoint Beleza Nossa Aston Martin Tá foda Aqui hein Peguei esse corte aqui Ele também pegou Filho da puta Ah Vou bater Nossa Quase que eu bati Vamos filhão O carro não tá conseguindo Passar velho A gente tá no M3 GTS Anda muito mais Com aston Martin Beleza Passamos E já bem perto da linha de chegada Demos sorte Demos muita sorte Eu acho que esses oito minutos É o tempo total do estágio Né galera Beleza Passamos aí Mais seis colocações Podia mostrar isso aí Mais rápido Toda corrida Mostrar isso aí Enche o saco Às vezes Aí beleza Vamos ver se esse jogo Realmente é muito lento É muito rápido De zerar Pelo jeito O objetivo mesmo É só chegar na posição Nível 1 E você zera Aparentemente É isso o objetivo do jogo E tipo Você só tem que Colocar Fast Travel Nunca você anda Pela cidade E tudo mais Pra conhecer o mapa Pelo menos foi isso Que eu entendi Até agora Né Vou ter que ler Os comentários De vocês Eu estou gravando Esse vídeo aqui Antes de Postar com o vídeo Anterior da série Né Então eu não sei O que vocês comentaram E tudo mais Agora é Agora é um Tô vendo Tô vendo Tentar pegar o corte Aqui pelo meio Ih, cara Não pode pegar pelo meio Não pode pegar pelo meio Tem que ir pela Pela pista mesmo Velho, é Need for Speed Eu devia poder fazer o que eu quiser Corrida de rua Tenho 30 segundos Pra fazer isso Caralho Vamos filhão Vamos tentar Batendo ele aqui Então eu tira Vamos filhão Que isso Não pode pegar pelo meio Tem que segurar na frente agora Pelo que eu estou vendo É isso mesmo? É. O oponente defi... Ah, tranquilo. Isso é de boa. Agora eu entendi. Você só tem que dar um totózinho no cara e ficar na frente dele por um determinado tempo, né? Cadê os outros oponentes agora? Olha a cortada de giro. Que lindo, velho. Tem um oponente aqui agora. Tranquilo. É, eu tenho que elogiar o sistema de drift desse jogo, galera. Bem bacana. Vou tentar dar uma freada. Tem que descobrir qual que é o freio de mão aqui do jogo. Acho que é o X aqui no controle da Xbox 360. Vamos lá. Esse negócio tem que se manter na frente por 30 segundos. No final desses 30... Não por 30 segundos, mas no final desses 30 segundos eu tenho que estar na frente, né? Pelo menos é isso que eu entendi. Ele tá chegando perto aqui. Bora soltar um nitrozão. Que carro que é esse? Eu nem sei que carro que é esse. Tá me parquendo me passar, filho da puta, hein? Beleza, foi mais um. Bora achar o próximo agora. Tá aqui na frente. Rapidão a gente chega nele. Soltar um nitro aqui. Ai, ai, ai. É, gostei da dirigibilidade, galera. Posso falar pra vocês que eu gostei dela. Meu Deus. Deu alguma traseirada linda ali agora, hein? Deu uma traseirada linda. Eu tenho 30 segundos pra passar o cara. Vamos lá. Olha só que lindo drift desse jogo, velho. Gostei pra caramba. Vamos, filhão. Vamos passar esse cara. Tá batendo em tudo aí. Vamos aproveitar. Ah, velho. Vou conseguir, não? Eu não vou conseguir, velho. Vamos conseguir, vai. Não consegui. Porra, velho. Pelo último oponente, velho. Ah, não. Mas dá um resetinho. Nossa, esse reset vai me salvar. Aí, ó. A gente já começa no terceiro. Então, beleza. Tem mais três resets ainda, né? Mas esse aqui a gente já dá conta, já. Vai ser de lado aqui, ó. Se liga no drift, galera. Mas eu perdi muito tempo aqui na aceleração. Eu vou aprender a fazer esse drift. Vou aprender. Vai ser da hora. Drift bônus. 45 de XP. Tem ganhado esse cara. Só isso que eu quero. Tem um corte ali cabuloso. Eu vou tentar pegar. Beleza. Vamos lá. Agora tá de boa. 10 segundos ele tá bem pra trás, né? Ah, não. Tá bem pra trás? Merda. Tá aqui do meu lado já esse lance. Meu Deus. Foi, foi, foi. Isso. Pra acabar a corrida, bora lá. Só soltar um nitruzão aqui. De boa. Ainda tinha tempo pra chegar na linha de chegada, né? Os filha da puta são foda. Coloca tempo em tudo. Beleza. Já tá no 172. De boa. Acho que a gente vai conseguir level 5 agora também. Aí, ó. Level 5. O que que a gente ganha? Ó. Carregar nitro mais rápido, né? Será que a gente tem que equipar ou seja, se eu já equipar automaticamente, né? Isso aí eu já não sei. Isso aí tem que descobrir. Quero que vocês podia até comentar aí, né, galera? Ó. Estágio 2. A gente já foi pro 3? Nacional Park Challenge Sears. Ah, não. A gente liberou o Challenge Sears, né? Um ícone novo de profile. Ridículo a propósito. Bem zoeiro mesmo. Beleza, galera. Não quero ver isso aí não, velho. Vamos embora. Aí, já vamos pro próximo estágio, ó. De boa. Bora pro próximo estágio aqui e vamos ver o videozinho. Bem bonito o gráfico, viu, galera? Já é em Las Vegas, velho? Parece que é Vale da Morte que estava escrito ali. Não manjo muito de inglês. Mas já estamos no estágio 3 aí, velho. Mais uma corridinha para fechar o vídeo e é isso aí. Vocês comentem aí se vocês estão gostando da série. O jogo é bom. Não é tão bom assim como a gente está acostumado dos outros Need for Speed, né, galera? Mas é um jogo bom, velho. Dá para falar que é ruim não. Dá para se divertir. O que regaça é o loading. A gente fica muito tempo no loading do jogo, né? Tudo é loading e se irrita um pouco, né? Quero ver também quanto que a gente vai trocar de carro. Tá na hora já, né? Tá na hora, Jack. Ou você não vai ter que ir para Vegas na top 150. Oh, e Jack? Sim. Não gostei. Vou ver se eu acho uma tradução deste jogo para colocar legenda e tudo mais. Até agora eu não achei, né? Vou ver. Eu vou dar uma procurada para ver se eu acho. Nossa, tenho ganhado 10 posições agora, hein? Aí já pegou um pouco mais pesado. Vamos, sai, porchão. Porchão é da geração mais antiga, que vale uma grana. Esses postes da geração mais antiga, dessa geração que estava ali, que era a geração 993, valem uma grana. Já ganhamos 3 posições, vamos lá. Vamos lá, nitruzão. É agora, hein? Ganhamos um corte aqui. Ainda bem que a gente não bateu. Olha o R8 aqui, cara. Olha o R8. Esse carro é muito bonito. Meu Deus. Os partos aqui dão muita aflição, porque a gente está muito rápido, cara. E vai passando tudo muito rápido do nosso lado. Mais uma posiçãozinha. Bom que o nitro desse jogo carrega rápido, né? A gente já ganhou um bônus ali. Não sei se a gente tem que equipar o que a gente tem que fazer. Acho que já vai ter. Já vai equipado o automático, né? Isso que dá para entender ali. Beleza, o caminhão atrapalhou eles. Mais duas posições e é isso aí. É, você bateu, já era, filhão. Ih, eu não devia ter pegado o corte. Nitrozão bom que a gente usou aqui agora, hein? Nossa, o cara está muito na frente, velho. Está louco. Vamos lá, bora eu chegar nele, velho. O cara está muito na frente. Que carro que esse cara está... Nossa, o nitro está carregando realmente muito rápido, velho. Está muito top isso aqui. Tem sete machos do carro, como eu já disse para vocês. Velho, não chega no filha da puta. Estou usando todo o nitro que tem. Tipo, se a gente bater já era, porque a gente não está conseguindo passar normalmente. É um R8, velho. Olha o ronco dele. O ronco também parece que está bem fiel à realidade. O ronco está muito bonito do R8. A chegada já está ali. 323, velho. Olha que top. Está falando ali que a gente está conseguindo botar o top speed do carro, né? O R8 tem mais top speed que a gente. Ele está chegando rápido. Mas beleza. Mais uma corridinha feita aí, galera. 2.135. E é isso aí. 162 é a nossa posição já. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal aí. Bora bombardear essa série também. Espero que vocês estejam gostando da série. Comenta aí o que vocês estão achando, né? Como eu já falei, se inscrevam no canal. Quem não foi inscrito ainda, bora bombardear o like. Vamos bater recorde de like para ajudar o canal a crescer, galera. E vamos lá. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Favorita o vídeo também para ajudar. Não deixem de deixar o comentário, né? Fica estranho essa frase, mas é isso mesmo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Falou e até o próximo vídeo. Fui!